A nossa pesquisa é para dar uma resposta naquele exato momento histórico do que nós estamos passando. Essa rede, ela ficará como um legado para futuros enfrentamentos do nosso país. O principal objetivo da rede genômica é monitorar onde e quando estarão surgindo novas variantes do novo coronavírus. Uma característica, uma diferencial da Fiocruz é que a Fiocruz é uma pesquisa voltada para a ação, para a resposta imediata pelo Sistema Único de Saúde. A importância dessa rede é que o sequenciamento genômico, ele é um dos pilares para que nós possamos ter, a curto ou médio prazo, vacinas que melhor representem os vírus circulantes. A Fiocruz tem quase 60 anos de experiência concreta com os vírus respiratórios. São mais de 50 laboratórios que lidam com o diagnóstico de cerca de 160, 170 doenças. Estão envolvidos cerca de 200 a 250 pesquisadores e técnicos nesta linha, nesta rede genômica instituída. Nós temos bioinformatas que, juntamente com os laboratórios da rede, analisam e produzem resultados. E esta informação é disseminada através de relatórios que nós enviamos semanalmente ao Ministério da Saúde, às secretarias estaduais de saúde de cada estado correspondente a cada um dos pacientes e também aos laboratórios centrais de saúde pública estaduais. Esses resultados, essas análises cirogenéticas, eles também são colocados num banco de dados mundial chamado GISAID, que é um banco organizado pela Organização Mundial de Saúde. E este banco é um banco aberto que qualquer pesquisador, qualquer pessoa, tem acesso e pode ver esses dados. Só no Brasil, nós já temos cerca de 100 sequências genéticas diferentes desse novo coronavírus. Quatro dessas variantes são aquelas chamadas de preocupação. Quando nós nos referimos a uma preocupação com a variante, nós estamos dizendo que estamos preocupados com a possibilidade de essa nova variante ser mais transmissível, poder causar um quadro clínico mais grave, poder escapar dos efeitos da vacina. Então, por isso, ela é chamada de variante de preocupação. Esse segmento do encontro de variantes como N9, N10, o que isso significa a curto prazo, a médio prazo? Isso tem que ser feito numa rotina, num dia a dia, e está sendo feito através, então, de uma equipe multidisciplinar que compõe a rede genômica da Fiocruz. O mundo entendeu que a tragédia poderia ter sido pior se não fosse a ação da ciência. A Fiocruz não é uma instituição externa ao Sistema Único de Saúde. Ela faz parte do SUS, ela é parte integrante do SUS, ela ajudou a criar o SUS. Sem esse SUS, que é patrimônio da sociedade brasileira, muito provavelmente, essa tragédia sanitária que nós estamos vivenciando teria consequências ainda mais drásticas. Os próximos desafios da rede genômica são vários. Um deles é ampliar essa rede para que mais unidades da Fiocruz consigam participar da rede efetivamente, não só coletando e fazendo o processamento inicial das amostras clínicas, mas também com a capacidade de realizar o sequenciamento. Você se olhar diante do espelho e dizer, eu vivi um dos momentos mais dramáticos da história da humanidade, trabalhando numa instituição patrimônio da sociedade brasileira e dei a minha contribuição. Isso não tem preço. A CIDADE NO BRASIL